Carro Mendes, agora aqui no bairro Iriniu, porque eu estou no Automóveis Binário. Quer trocar de carro e quer conferir as melhores ofertas? Então não perde tempo e amanhã logo cedo, vem para o Automóveis Binário, porque o alemão preparou uma semana com as melhores ofertas. Bom dia, alemão! Bom dia, Fábio. Com certeza. As melhores ofertas da semana estão aqui no Automóveis Binário. Muito bem! Vamos lá, então. Confere a primeira super oferta. E tem para você, aqui no Automóveis Binário, este Renault Clio é 1.0, modelo Campos. Ele é completo, ar-direção, vidros e travas elétricas. O ano é 2011 por apenas R$ 17.900. Se eu disse, só R$ 17.900. Agora, olha só este Ford Fusion. Este é com teto solar, é câmbio automático. O ano é 2008, está bem calçado de pneus, de R$ 32.900 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. É automóveis binário, com as melhores ofertas para você. Manda mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela. E não perde a oportunidade! Mais uma super oferta! Citroën C3, este é um GLX, motor 1.4, o ano é 2011, vai com chave reserva. Manual do proprietário, de R$ 24.900 por R$ 19.900. Apenas R$ 19.900. Agora, para fechar as ofertas do automóveis binário, nós preparamos para você este Ford K1.0 é com ar-condicionado, vidros e travas elétricas. O ano é 2010, de R$ 19.900 por apenas R$ 16.900. Além destas, tem muitas outras ofertas aqui na loja. É a oportunidade para trocar de carro alemão. Com certeza! Além destas ofertas, tem muito mais ofertas para você. E estamos também, quem comprar um veículo vai ganhar um jantar para o casal. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem para cá!